As homenagens ao companheiro Gushiken marcaram o encontro da região metropolitana, realizado pelo PT no dia 14 na capital. Ele se foi enquanto matéria, mas a coisa boa é que as ideias não morrem. As lutas que a gente faz enquanto estamos em vida, elas perduram como ensinamento para a gente repetir ou como ensinamento para a gente não fazer. E certamente o Gushiken nos ensinou a fazer mais. Eu estou nesse partido desde a ideia inicial de criar um partido até agora. Agora, eu acho que poucas vezes um partido teve um militante da qualidade, da visão e da perseverança do companheiro Gushiken. E quero dizer uma coisa que ele me disse, certamente disse a todos que foram visitar ele no hospital. É preciso recuperar o nosso partido, Lula. É preciso recuperar o nosso partido. O nosso partido, o nosso partido não pode ser um partido apenas eleitoral. O nosso partido não pode ser um partido apenas para disputar a eleição. Se fosse só para disputar a eleição, a gente não precisava ter criado um partido. O nosso partido não precisava ter criado para disputar a eleição, para eleger vereador, para eleger deputado, prefeito, governador, presidente. Mas ele foi eleito, sobretudo, para a gente estar 24 horas por dia ajudando a organizar a luta do povo brasileiro em prol de melhores condições de vida. Um encontro como esse é um encontro também para celebrar a vida e a força do nosso partido dos trabalhadores. Se é um dia de luto pelo Carlão, pelo Gushiken, é um dia também de celebração da força do nosso PT para transformar a sociedade brasileira. Para quem não sabe, é um dia de luto, mas é um dia também de celebração da vida, como, por exemplo, o do nosso companheiro Padilha, que faz aniversário hoje. O Gushiken trouxe para cada um de nós dois ensinamentos que nós não podemos esquecer nunca. O primeiro é o ensinamento de que uma pessoa que acredita que o mundo não acaba só no material, que o mundo não é só esse copo, essa água, as pessoas que a gente vê e que a gente toca. Que há, na fé de cada um, algo que conduz o mundo, que faz com que o mundo possa ser mais solidário, que tenha uma espiritualidade da forma como cada um pode ter. Uma pessoa que acredita que o mundo tem algo maior do que a gente pode ver, enfrenta com dignidade até o risco da morte, como o companheiro Gushiken nos ensinou a enfrentar o câncer ao longo desses anos. Hoje à noite, cada um vai poder olhar para o céu. E, certamente, se a gente olhar com mais atenção para o céu, nós vamos ver que o céu ganhou duas novas estrelas. O Carlão, líder dos professores, grande lutador na área da educação, e o Gushiken, bancário, que ensinou a cada um de nós. Gushiken era um homem de extrema dignidade, de extrema retidão, de uma serenidade ímpar, de uma sabedoria inigualável e de princípios inflexíveis. A carta que ele endereçou ao presidente Lula, quando injustamente acusado, e deixou a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidente da República, é um documento histórico. Um documento de desapego a cargos, de desprezo pelo poder a qualquer custo, mostrando depois que o seu gesto, mesmo acusado injustamente, o que depois se provou, Gushiken dizia que, hoje no Brasil, basta apenas uma acusação para se sentir culpado sem julgamento. Nós estamos vivendo dias semelhantes a esse que o Gushiken, em sua carta de demissão, pronunciava. Em nenhum momento, o compheiro Gushiken se deixou abater pela doença que o acometeu e a qual resistiu bravamente durante mais de uma década. num gesto de amor ao nosso partido, o Gushiken escolheu nos deixar justamente no dia 13, simbolizando na sua despedida o amor a esse número que ele ajudou a forjar com muita coragem e dedicação. Hoje é um dia também de dor para todos nós do PT. nós já estávamos sofrendo com a perda do companheiro Carlão, companheiro fundamental na construção da CUT, na construção do movimento dos professores e na construção do nosso partido. Então, toda a nossa homenagem ao companheiro Carlão que nos deixou. Mas hoje, a nossa dor aumenta porque ontem, dia 13, nos deixou o companheiro Luiz Gushiken. Gushiken! 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 Foram quatro meses de debates intensos nas macro-regiões do Estado e que, apesar do encerramento neste sábado, os temas continuarão sendo discutidos nas regiões e diretórios. Eu quero propor aqui um encaminhamento, companheiras e companheiros. eu quero propor a cada delegado que está aqui, a cada companheira e companheiro que veio para esse momento importante da vida do nosso partido, que nós possamos fazer aqui algumas falas breves, rápidas, que nós possamos que nós possamos votar o documento que nós construímos em conjunto, coletivamente, como um documento que nós vamos remeter para as macros, que a gente possa fazer emenda a esse documento nas macros e, depois, o Diretório Estadual aprova o texto final que vai orientar a nossa ação na construção da nossa política na região metropolitana. E, após essa mesa se encerrar, que nós possamos suspender o nosso encontro em homenagem ao companheiro Gusquém e que todos nós possamos ir até o seu velório prestar essa última homenagem. Eu quero consultar esse plenário se há concordância com esse encaminhamento. Quem concordar, por favor, levante o crachá aos delegados credenciados. Quem discorda, tem abstenções? Então, aprovado esse encaminhamento. O ministro Alexandre Padilha, que fazia aniversário no dia, foi homenageado por militantes, amigos e familiares. Parabéns! E pro Padilha, nada! Pro Padilha, nada! Padilha defendeu o programa Mais Médicos e do compromisso do governo Dilma com a saúde. Nós precisamos conversar com cada morador dos bairros, da nossa cidade, no local de trabalho, na igreja, na comunidade, e deixar claro para todo mundo que esse programa não tira emprego de nenhum médico brasileiro. que só trará médicos estrangeiros apenas para os centros de saúde, para os postos de saúde aonde nenhum médico brasileiro quis ir ou pôde ir. Agora, também é um programa que vai ajudar a enfrentar algumas coisas. É um programa que não vai admitir que qualquer profissional entre numa unidade de saúde e queira trabalhar lá só uma vez por semana. ou dar aquela passadinha de manhã e não ficar o dia inteiro. Ou, como um caso que teve que vocês viram nessa semana que a pessoa foi lá numa bolsa que vai receber 10 mil reais líquidos mensais e a parte da previdência toda é o Ministério da Saúde que vai pagar com o apoio da universidade com o acompanhamento de professores e o profissional foi lá ficou 3 dias e no terceiro dia tirou férias para ir para Chicago nos Estados Unidos. Esse é um programa também que vai ajudar a moralizar o atendimento de saúde para o nosso povo sobretudo para o povo que mais precisa. Os militantes lideranças e parlamentares saudaram o encontro e o companheiro Guchiquem. Todas as caravanas tiveram uma participação maciça dos militantes houve grandes debates e eu vejo essas caravanas com uma importância um crescimento muito grande do nosso partido. Olha, a perca do Guchiquem é uma perca irreparável o Guchiquem é um militante histórico do partido e das lutas sociais. Nós dos movimentos populares nós dos movimentos sociais sabemos muito bem que a única forma de se ter um partido forte consistente é tendo encontros de massa encontros massivos para que se possa dar a resposta às políticas nacionais às políticas locais e até mesmo à política interna. Luiz Guchiquem para mim é um dos melhores exemplos da luta de classe desse país. assim como Luiz Guchiquem assim como Luiz Inácio Lula da Silva assim como a semana passada nós perdemos um grande companheiro Combeiro Carlão presidente do sindicato dos trabalhadores do ensino da POSP. Bem, eu acompanhei a maioria das caravanas do interior e eu acho que elas foram importantes no sentido de mobilizar o partido para fazer um trabalho nas pequenas e médias cidades e recolher as sugestões dos militantes em relação ao nosso programa de governo. Bom, Guchiquem companheiro de primeira hora do partido dos trabalhadores foi fundamental na construção do partido sempre uma reserva ética, moral dentro do partido foi exponencial a sua atuação em diferentes âmbitos seja na direção partidária seja no governo. Todas as caravanas e todas as regiões do estado foram muito boas com grande participação um grande envolvimento e essa aqui que é a metropolitana não deixa nenhuma dúvida do vigor e do dinamismo do PT. Eu acho que o fato de estarmos aqui reunidos nesse dia no dia do enterro do Guchiquem na verdade é uma homenagem a esse bravo lutador companheiro nosso meu companheiro e amigo de mais de 30 anos de luta o Guchiquem foi uma das pessoas que ajudou a construir o PT a conceber o PT um militante batalhador íntegro determinado vai fazer muita falta para todos nós O PT estadual está de parabéns que conseguiu organizar um movimento um trabalho em todo o estado de São Paulo ouviu os vereadores ouviu os prefeitos ouviu a militância das necessidades que nós temos para 2014 e um balanço de 2012 então o PT está acertando está fortalecendo o nosso partido está fortalecendo a democracia e a direção estadual e toda a militante do partido está de parabéns nós temos só a agradecer ao grande líder Gustiquem que foi ele foi um construtor da Central Única dos Trabalhadores um construtor do Partido dos Trabalhadores um homem que conseguia olhar além do seu tempo então o legado do que vai ficar para sempre do que vai ficar 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 para sempre do que vai ficar linda do que vai ficar do que vai ficar E aí